O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. O que as pessoas chamam de amor hoje em dia é, na verdade, apenas um esquema de benefício mútuo. Você tem que cair de amores. Algo de você deve cair. Então só assim haverá espaço para o amor. Como podemos nos livrar do passado e dos eventos difíceis na nossa vida? Alexandre, eu pensei que o amor fosse sobre se unir, não sobre se separar. Eu sei. Então eu sei que essas coisas acontecem em todos os lugares porque não estamos vendo a vida como vida. Nós fomos educados, nosso sistema de educação, nossa ideia de ciência e tecnologia resumiu-se em como usar tudo para o nosso benefício. Desde a menor bactéria até o maior animal do planeta, nós queremos usar tudo para o nosso benefício. O próprio planeta nós queremos explorá-lo em nosso benefício. E nisso, infelizmente, os seres humanos também estão incluídos. Portanto, isso que as pessoas chamam de amor hoje é, na verdade, apenas um esquema de benefícios mútuos. Você me dá isso, eu lhe dou aquilo. No momento em que você não me der isso, eu não lhe darei aquilo. E é por isso que você começa a pergunta sobre amor com separação e divórcio. Isso é verdade. Na minha concepção de vida, amor é sobre entrelaçar duas vidas juntas, duas vidas que se tornam uma só. Mas agora estamos falando de separação. Hoje em dia, quando falamos sobre amor, as pessoas perguntam. Pensam em termos de prazo de validade. Quanto tempo isso vai durar? Portanto, é uma situação lamentável, na qual as pessoas não conhecerão a profundidade de compartilhar a vida com alguém ou, sabe, porque quando você realmente quer incluir alguém como uma parte de sua vida, você terá que abrir mão de uma parte de si mesmo. Algo de você deve cair. Essa expressão é em inglês, não sei como eles dizem em francês, mas a expressão em inglês, caindo de amores, é uma boa expressão. Veja, você não pode subir de amores, não pode voar de amores, não pode escalar de amores. Você só pode cair de amores. Algo de você deve cair. Portanto, neste momento, estamos tentando escalar de amores. Por isso, há problemas o tempo todo. Então, existe uma expressão em francês para cair de amores? É a mesma, é tomber amoureux, que é cair de amores. Se traduzirmos, teremos a mesma expressão. Isso é bom. Os franceses ainda estão caindo de amores. É bom ouvir isso. Porque, para a maioria das pessoas, isso se tornou apenas um esquema de benefício mútuo. Como conseguir o que eu quero? Amor não é sobre conseguir o que você quer. É uma oportunidade para se tornar vulnerável. É uma oportunidade para se perder. Isso não é um projeto com fins lucrativos. O amor não é um projeto com fins lucrativos. É estar disposto a perder. É disso que se trata. Mas, no momento em que você pensa em lucro, então, é claro, desde o primeiro dia, há atrito. Somente por causa dos hormônios, sabe, da atração, é que as pessoas talvez estejam se unindo do contrário. Da forma como as sociedades modernas estão se estruturando, nós quase não deixamos espaço para o amor. Trata-se apenas do que eu posso obter de você. Portanto, quando esse é o caminho, a separação é um processo natural. Por quê? Se você está tentando extrair a alegria de alguém, então isso não vai funcionar. Se a sua vida é sobre compartilhar o que você tem de melhor, então isso vai funcionar. Não estou dizendo que não exista, mas, infelizmente, em grande parte, está se movendo nessa direção. O que posso obter de você? O que você pode fazer por mim? Não é sobre o que eu posso fazer por você. Por isso, esse cair de amores tem que ser resgatado. Neste momento, as pessoas estão fazendo amor. Não, não, você precisa cair de amores. Algo de você deve cair. Então, só assim haverá espaço para o amor. Caso contrário, será apenas um esquema de benefícios mútuos. No momento em que não houver benefícios para você, é claro, vai acabar. Deixa eu lhe contar uma piada. Tudo bem? Os franceses permitem uma piada, certo? Sim, eu adoro piadas. Um francês Acabou de terminar um namoro e recebeu uma mensagem de texto em seu celular em que a garota dizia Acabou. Então, ele estava lendo lentamente e a sua mãe veio e perguntou O que você está lendo? Ele não queria contar a ela. Então, disse Estou lendo uma receita muito boa. Sabe? Uma comida gourmet. Ela olhou para ele e disse Parece que você chegou na parte de cortar cebolas. Porque ele estava lacrimejando. Parece que você chegou na parte em que estão cortando cebolas. Portanto, mesmo que você lacrimeje ao cortar cebolas, se cozinhar bem, ainda assim, a comida ficará gostosa, certo? Então, toda essa questão sobre os seres humanos não serem capazes de lidar com seus relacionamentos? Uma coisa importante é que Agora, na língua inglesa isso está se tornando assim. Eu penso, eu acho que podem ter sido os franceses que começaram isso. Veja Para nós Para nós aqui na Índia quando dizemos relacionamento isso pode ser muitas coisas. Pode ser com nossos pais, com nossos irmãos com nossos amigos. Há um relacionamento entre o guru e o discípulo. Uma variedade de relações. Mas no Ocidente, atualmente se você disser que é um relacionamento isso significa que é um relacionamento baseado no corpo, infelizmente. Por causa disso eles estão pagando um preço porque o corpo não é a única maneira de estabelecer relacionamentos. O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. Intelectualmente você pode ter relacionamentos. Emocionalmente você pode ter relacionamentos. Por isso os relacionamentos emocionais são sempre muito mais como dizer mais tocantes em sua vida mais ternos para você do que os relacionamentos baseados no corpo. Mas neste momento fizemos com que as coisas ficassem assim. Se você pronunciar a palavra relacionamento todos pressupõem que você tem um relacionamento baseado no corpo. Tenho até medo de usar essa palavra. Se eu disser tenho um bom relacionamento com o Alexandre as pessoas pensarão outra coisa. você acha que o relacionamento emocional será ou pode ser mais poderoso do que o relacionamento corporal? Obviamente os corpos só podem ter encontros não relacionamentos. É preciso ter uma mente e emoção para ter um relacionamento não é? E isso é muito poderoso. Se você investir as suas emoções em algo só então a vida se tornará poderosa e sabe realmente significativa para a sua existência.